Seja bem-vindo, Fernando Medina, a este podcast, eu estive lá. Vou começar por contextualizar um bocadinho a primeira pergunta que lhe irei fazer. O Partido Socialista, ou seu partido, perdeu as eleições em 2015, mas mediante um acordo parlamentar feito com os partidos à sua esquerda, obtive uma maioria de deputados para governar e com isso fez uma estreia absoluta na política portuguesa. Quando é que o Fernando Medina ouviu falar, deve-se lembrar, pela primeira vez, na possibilidade desta estreia política? Sabe-se, é Vox Populi, que houve uma ou duas conversas de António Costa com o PCP ainda antes das eleições, mas eu pergunto, a geringonça, além de perguntar, quando é que o Fernando Medina ouviu pela primeira vez falar? Mas também faço um dois em um. A geringonça pode ter sido o fruto de António Costa, prevendo uma derrota ou temendo que a coligação PSD-CDS, já liberta do inferno da Troika, ficasse mais anos no poder e mais valia prevenir que remediar, ou foi uma solução que lhe apareceu naquela altura? Relembre lá um bocadinho o princípio dessa história. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui no podcast e também para aqueles que nos estão a ouvir na Rádio Observador. A ideia de haver um entendimento entre o PS e os partidos à esquerda do PS vem bastante atrás do dia das eleições. Bem, eu tinha conhecimento, eu tinha ouvido essa ideia e essa possibilidade nos próprios discursos que António Costa tinha feito sobre o alargamento do arco da governabilidade, mas depois, mais em concreto, relativamente àquilo que ia sendo o diálogo que existia a diferentes níveis dentro do Partido Socialista. Mas também era porque temiam perder as eleições, porque senão governariam sozinhos. Sim, agora, aqui é impossível analisarmos para as soluções políticas abstraindo-nos das circunstâncias do país. E o que se julgou muito naquelas eleições foi, no fundo, aquelas eleições realizaram-se num contexto de um país que estava profundamente marcado pelo que tinham sido os anos da intervenção da Troika, mas também por um assumir do programa por parte do governo Passos Coelho que foi, na minha opinião, excessivo para lá daquilo que era necessário. Aquele desse aqui é o contrário. Houve, sim, mas é claro e há manifestações de vários, no sentido, aliás, Vitor Gaspar era claro em dizer, nunca chamem a isto o programa que nos é imposto, este é o nosso programa e em outras medidas até devia dizer, nós faríamos isto mesmo que não tivéssemos um programa de intervenção externa, isto é, cruzaram-se ali dimensões e talvez uma certa imagem que o governo deixou passar relativamente à execução do programa, que levaram a que o programa deixasse de ser uma execução a que um governo estava obrigado, mas que procurava a cada momento melhorar as suas condições junto de Bruxelas. Eu não nego nunca a importância que Bruxelas teve decisiva na determinação dos programas, eram esses os aros do tempo de Bruxelas, eram esses os aros dos tempos das instituições internacionais, tudo estava formatado para que a austeridade fosse a resposta, era a resposta dominante no espaço europeu para aquele tipo de problemas que estávamos a viver, coisa que se revelou errada em todos, em todo lado, mas era a que dominava, mas é verdade que no governo português havia vários convictos dessa resposta. Vítor Gaspar era um deles à cabeça, assumiu, aliás, em carta, no final de despedida como não tinha funcionado e por isso o país foi levado a uma situação extrema, quer dizer, nós tivemos taxas de desemprego altíssimas, como não tínhamos conhecido mesmo em processos anteriores e o que ficou muito marcado naquelas circunstâncias foi, creio que marcou muito esse diálogo entre os partidos, à esquerda do PS e o PS, foi muito esta circunstância de ter uma alternativa a que fosse esta política. Sim, sim, sim. Uma pergunta, bom, mas se a correlação de forças tem sido outra, isto teria acontecido de outra maneira? Bom, eu acho que era claro para que na cabeça de todos, que era muito difícil haver uma maioria absoluta do Partido Socialista, sozinho, ia-se pôr a questão da governabilidade a seguir e por isso a questão da governabilidade iria pôr-se com o Partido Socialista, podia pôr-se com o Partido Socialista minoritário. Pôs-se num quadro em que era o Partido Socialista não só minoritário como não vencendo o bloco à direita. Pronto, isso foi um quadro, esse sim, novo e diferente daquele que estava programado. Nesta, para a decisão final e no fundo para aquilo que se avançou, contou obviamente a posição que o secretário-geral com o António Costa teve em todo o processo, mas talvez a posição mais determinante ou igualmente determinante, não foi mais determinante que a de António Costa, foi igualmente determinante que a de António Costa, foi a posição de Jerónimo de Souza e do PCP, que se expressou através de contactos anteriores, mas que se expressou mesmo na própria noite das eleições, porque quando na noite das eleições se verifica, se ocorre essa diferença de votos, há uma comunicação da parte do Partido Socialista com o Partido Comunista dizendo, nós vamos afirmar a derrota face aos resultados privada, e Jerónimo de Souza, na comunicação que realiza antes da do PS realizar, tem uma afirmação muito clara em dizer, o Partido Socialista só não assumirá o governo se não quiser. E isso marca o virar daquela noite, isto é, marca a posição do PCP dizendo, mesmo num contexto de o PS não ter sido o partido mais votado, nós aqui estamos disponíveis para sustentar uma solução que permita fazer a mudança de política que claramente o país, aí deu sim maioria, porque a maioria do país votou em partidos à esquerda que supuseram fortemente aquilo que a PAF, no fundo a PSD, PSD, CDS, propunham. Mas conhecendo o país, o político moderado, mais decente de esquerda, se quiser, ou pelo menos não é um radical, nem um aproximado à extrema esquerda, político moderado e avisado que é Fernando Medina, como é que reagiu, é uma curiosidade minha e certamente que eu interpreto bem de muita gente, como é que reagiu a esta solução? Por exemplo, temeu que ela pudesse gerar desconfiança, desacordo, embaraço no PS, lidou com isso? Ou ela foi imediatamente adotada e abraçada pelo comum dos membros do PS? Esta solução foi uma solução inteiramente nova. Exatamente, até por isso. E por ser inteiramente nova, creio que não houve militante, simpatizante, próximo até nas antípodas, para o qual esta solução não obrigasse a pensar. Claro, ia refletir. E obviamente ia refletir, porque o país e o PS nunca se tinham confrontado com uma situação destas. Quais os limites, como se define a autonomia estratégica do partido? Exatamente, é a minha outra pergunta. Quais são as... como é que vai acontecer em matérias centrais que é... No fundo, o PS teve no seu diálogo interno, exatamente, o diálogo que na sociedade houve àquela época. Como é que se vai compatibilizar uma governação com os compromissos europeus? Como é que se vai compatibilizar... É melhor uma governação com essas forças dentro do governo ou fora do governo? Precisaremos de acordos escritos ou não ter acordos escritos? Quer dizer, todo esse debate aconteceu dentro do PS. Tudo era inteiramente novo. Tudo inteiramente novo. Tudo inteiramente novo para todos. E o PS aí não foi distinto... Não, para o PS e para o país. Para o PS e para o país, na exata medida. E o debate interno no PS refletiu exatamente os termos também que ele era feito no país. Havia, é claro, algo que... Havia uma confiança muito grande em António Costa, evidentemente. E havia também algo que era muito claro. É que se parecia... Se era uma solução nova, nomeadamente o facto de o partido não ter sido o mais votado. Isso foi um ponto de debate interno. Havia também um ponto muito claro para, internamente, que era, no fundo, uma maioria significativa dos portugueses tinham votado por uma mudança no sentido de orientação política. Não tinham votado expressamente no PS. Tinham dividido os seus votos entre o PCP, a volta de esquerda, outros partidos, o Partido Socialista. Mas esse sentido de mudança tinha sido claramente maioritário e, por isso, tratava-se a dar expressão política em esse sentido maioritário. De mudança de orientação política. E, no fundo, a geringonça, o que apelidado depois pelo Vasco Leisvalente como geringonça... Na altura, aliás... Coisa que, aliás, se demonstrou errada, porque não foi geringonça nenhuma, porque ele quis caracterizar como geringonça uma coisa frágil, disfuncional, desorganizada, que iria cair a qualquer momento, foi bastante coerente ao longo dos quatro anos que durou e muitos daqueles receios que havia na sociedade portuguesa há aquele tempo sobre o funcionamento daquela solução política vieram-se a revelar totalmente infundados. Mas o que também foi uma surpresa. Mas o que mostrou que António Costa conseguiu sempre preservar e compatibilizar aquilo que ele tinha dito que era fundamental e, na altura, respondendo até à carta por escrito que o presidente Aníbal Cavaco Silva tinha colocado, que era, no fundo, a garantia relativamente aos compromissos internacionais, relativamente à NATO, à União Europeia, ao cumprimento das regras orçamentais... E vocês concordaram, vocês, PS, concordaram com essa... Com essa... Com a existência dessa carta. Com a existência, com a resposta a essa carta e que foi integralmente cumprida, e nomeadamente na dimensão orçamental, onde todo o processo de estabilização financeira do país foi prosseguido durante esse primeiro mandato e sobre os restantes também. Mas, olha, é muito interessante porque, de algum modo, antecipou a pergunta que eu tinha aqui. Mas gostava só de sublinhar nesta primeira parte. Não, só de sublinhar aqui nesta primeira parte, o seguinte é que naquela noite, em todo o processo a participação é evidente, que o Bloco de Esquerda tem também uma participação importante porque aceita fazer parte da solução, mas eu gostava de sublinhar aqui o papel que o PCP teve durante todo o processo porque sentiu, com uma ligação profunda que o PCP tem a vários setores da sociedade portuguesa, a necessidade de repor equilíbrios que foram desfeitos do ponto de vista daqueles anos do programa de intervenção e de governação e que, no fundo, levaram a fazer esse processo de convergência, que não chegou a um acordo subscrito por todas as partes, mas que se chegou a um acordo também de palavra que permitiu uma governação estável durante quatro anos. Mas, de qualquer maneira, eu julgo que era visível para o comum dos observadores e dos atentos da vida política portuguesa que havia naturalmente em António Costa uma espécie de pré-disposição, independente do caso da geringonça, para poder falar, ter falado ou vir a falar com o Partido Comunista mais do que com o Bloco de Esquerda. Eu julgo que sempre detetei isto nos meus contactos com António Costa, nas entrevistas, etc. Eu creio que António Costa conhece, conhecia, mas creio que melhor até o Partido Comunista. António Costa esteve, aliás, fez parte da equipa de Jorge Sampaio quando foi feito esse acordo na Câmara de Lisboa. Historicamente tinha essas relações e esses contactos e, por isso, conhecia menos bem o Bloco de Esquerda, conhecia menos bem o Bloco de Esquerda, mas conhecia bastante melhor o Partido Comunista e, por isso, a relação de confiança, mesmo a divergência, era bastante mais natural e era uma relação de confiança, no sentido, na divergência havia confiança, no sentido concordamos, concordamos, não concordamos, não concordamos. É interessante porque a divergência não exclui a confiança e nem sempre isto é lembrado. Mas eu estava a dizer ao Fernando Medina que, de certa maneira, tinha há pouco antecipado a minha pergunta, que é, ainda antes do início dessa governação invulgar para o tempo, o que é que se lembra que António Costa, então líder do PS e futuro Primeiro-Ministro, recomendou, por exemplo, a Pedro Nuno Santos, que era o contor das negociações, eu não estou a pedir nem inscrições, nem fediveres, nem historietas, mas impôs-lhe algumas linhas vermelhas, recomendou-lhe o quê, fez-lhe uma agenda, escreveu-lhe uma carta em alguns pontos. Eu não fiz parte desse primeiro governo. Ele era presidente da Câmara de Lisboa, mas sabe? Certo, sei. Os processos negociais dentro do governo são processos relativamente complexos de serem organizados e não estão nas mãos de uma única pessoa com a total liberdade da sua condução, mesmo para o Primeiro-Ministro. Tem um elemento importante de coordenação do processo negocial, nomeadamente em tudo o que envolve matérias financeiras. e, por isso, quando há uma negociação, por exemplo, em sede de Orçamento de Estado, como aconteceu nesses anos, nesses quatro primeiros anos, em que houve, volta a sublinhar, estabilidade política, tudo isso era alvo de uma negociação interna prévia com o Ministro das Finanças, com a equipa das finanças, com o Primeiro-Ministro, sobre que prioridades, onde vamos atender, até onde é que vamos chegar, quais são as margens que existem para a incorporação de outras políticas e depois era feita essa negociação com o PCP e com o Bloco de Esquerda, essa interação... Era feita ou eles eram informados da decisão do governo? Não, era feita essa negociação dentro das margens que asseguravam a estabilidade financeira e, por isso, havia um entendimento que o PCP e o Bloco de Esquerda também sempre respeitaram e é importante que isto se diga, porque neste entendimento não foi só... quer dizer, isto houve excedências de todos para que o entendimento funcionasse e, da mesma maneira que o PS, obviamente, cedeu e abriu o espaço para medidas e para propostas que não constavam do seu programa e constavam do programa do PCP e do Bloco de Esquerda, também é verdade que o PCP e o Bloco de Esquerda aceitaram um quadro de trabalho que correspondia um quadro... Bem, engoliram o euro, a nato, a nossa posição na política externa, na nossa histórica posição... Eu não lhe chamaria, não adjetivaria dessa forma, não é o facto de engolir, é o facto de considerar o que é que era prioritário para o país naquele momento. É preciso perceber as circunstâncias da governação. Mas é igualmente prioritário hoje para o país a consciência do nosso lugar na política externa e eles não respeitam, portanto, aí é porque havia uma autoridade ou porque António Costa estava no cimo de uma montanha e eles caem baixo e era fácil... Mas havia também uma outra circunstância, quer dizer, era a circunstância em que o país se encontrava, é que o país encontrava-se esgotado depois de quatro anos de um problema de externação. Sim, mas já estava a crescer, tinha... Sim, sim, mas é que não havia, ô Marijão, mas é que foram, durante aqueles anos, é preciso perceber... Sim, com certeza, houve sacrifícios e péssimos vivos. Não, houve sacrifícios e houve elementos, por exemplo, que viraram e que marcaram muito grupos muito vastos e muito alargados de cidadãos portugueses. Era preciso partir para o outro. Por exemplo, o que se causou na incerteza, por exemplo, relativamente aos pensionistas, não é algo... Eu acho que, por exemplo, a medida relativamente aos cortes das pensões teve impactos muito para lá dos cortes que foram efetuados em determinado momento e que depois o Tribunal Constitucional mandou reverter, porque abalou a confiança de um segmento específico que não tem... Por exemplo, enquanto um trabalhador, uma pessoa de idade ativa, vê sempre a possibilidade de ter outro emprego ou mudar ou aumentar o seu salário, um pensionista vive só da sua pensão. Consistência. E por isso, tudo o que abala a confiança que tem da sua vida organizada, eu acho que se prolongou durante muitos anos. Claro. E por isso, havia ali um sentido de prioridade em refazer determinados equilíbrios, de dar a passo e passo ir repondo e acho que foi essa trajetória de confiança que ambos estrelharam, que todos os partidos estrelharam, que fez o sucesso desses quatro anos de governação. A verdade é que a geringonça fez-se, resistiu e durou, coisa que quase ninguém apostaria. E não era só a direita que não apostaria, havia inclusivamente militantes conhecidos do PS que votaram contra ou que não estavam muito felizes. Eu gostava de detalhar, é difícil, não é bem a par e passo, mas detalhar um bocadinho a cultura política desse primeiro governo socialista de António Costa. Eu vou dar um exemplo de uma primeira medida e depois o Fernando Medina escolherá outras de que queira falar ou o que entende dizer sobre o legado e a travessia deste governo da geringonça, mas eu estou-me a lembrar de uma medida que ainda hoje está a ser paga, que foi a medida das 35 horas, que lesou financeiramente o país e que ainda tinha um atrelado, que era o Sr. Presidente da República, que disse eu estarei atento e se a medida se revelar cara demais ou sair fora daquilo que é, eu aqui estarei, e depois não esteve e nós continuamos a pegar a medida. Não achou que se começou um bocadinho, talvez por se vir de uns tempos pesados da governação anterior, mas que se começou logo com uma medida um bocadinho demagógica, desnecessariamente demagógica, porque esta não era talvez a mais importante? Ou não atribui muito a importância? Eu acho que a estratégia que foi seguida dentro desses quatro anos foi uma estratégia muito inteligente, porque conseguiu várias coisas. Conseguiu, por um lado, assegurar um discurso de recuperação de confiança das pessoas. O discurso era, vamos proceder a uma recuperação de rendimentos, mas uma recuperação que seja gradual e que seja, acima de tudo, consistente. Isto é, essa governação não fez uma promessa de dizer, vamos dar tudo a todos e recuperar tudo a todos num repente. Porque não só o país não podia, não podia, a pressão aliás de Bruxelas sobre a afirmação da credibilidade da governação económica do governo estava posta à prova. A própria intervenção tinha sido muito recente. A afirmação de uma nova política económica que assentasse muito também um pilar na procura interna e na confiança dos consumidores em Portugal precisava dar o seu caminho. E por isso que António Costa e Mário Centeno definiram na altura, foi no fundo uma visão que eu creio que foi bastante inteligente, que era o fazer as coisas a par e passo era parte da estratégia económica. Não era só porque o país precisava, era porque era importante que para a própria consolidação da confiança das pessoas. Porque eu acho que se tivesse ido mais rápido, não só teria tido problemas nas contas, mas teria tido também um problema na desconfiança das pessoas de que os espaços fossem seguros. Porque da mesma maneira, estava muito viva a memória das coisas serem retiradas. E por isso, se Marias vão reparar, ao longo dos anos, as coisas foram gradualmente sendo repostas. Naturalmente talvez algumas medidas mais felizes do que outras medidas. Creio que houve um esforço... O Ministro das Finanças, que deixou de ser há pouco tempo, teria aprovado se estivesse no governo as 35 horas. Eu não me quero pronunciar sobre nenhuma em concreto, nem daquelas que aprovaria de certeza absoluta, nem das que não aprovaria sobre a matéria financeira. É porque há umas que não aprovaria. Mas sobre matéria financeira só posso louvar o resultado. Não, e louvar o resultado. Acho que a condução daquilo que António Costa conseguiu demonstrar nesses anos foi de que era possível uma estratégia de controle das contas públicas, de redução do déficit orçamental, ao mesmo tempo que tínhamos um crescimento da procura interna que asseguraria ele próprio mais receitas fiscais e, ao assegurar mais receitas fiscais, conseguia uma redução do déficit orçamental, coisa que a austeridade em si não conseguiu. Porque a estratégia económica posta em marcha foi, de certa forma, o inverso daquela que foi seguida nos anos de austeridade. É evidente que os aros da Europa já eram outros. Os aros da Europa... Na Europa... Tudo passou a ser possível. Não, e não só. É que nos aros da Europa, por um lado, já se havia notado o falhanço completo da estratégia que tinha sido imposta da austeridade. Por outro lado, houve também muita luta, porque António Costa e Mário Centeno tiveram um embate em Bruxelas... Mas tiveram o primeiro orçamento recusado, lembras? Sim, e tiveram um embate muito grande em afirmar, dizer, nós vamos implementar outras estratégias orçamentais e a nossa vai funcionar. E na altura isso gerou dúvidas e foi preciso conquistar... Sim, e não foram sozinhos. E foi preciso conquistar... A confiança. Essa confiança e esse espaço. E esse gradualismo foi uma parte muito importante. E chegado ao fim desse primeiro mandato, com essa prova feita, no fundo, dá-se não só um aumento de confiança significativo no país, porque funcionou, dá-se um aumento da confiança no país por parte de Bruxelas, porque funcionou, porque estávamos a obter resultados nas duas frentes e deu-se uma melhoria na capacidade de crescimento do país e de se prosseguir esses objetivos. Ainda não ouvi pronunciar a palavra cativações. O país sabe, não sou eu agora aqui que vou buscar uma ideia abstrusa ou semifictícia. O país sabe que os serviços públicos sofreram, e não foi pouco, sobretudo na saúde, com, também não vou dizer a brutalidade, mas o excesso de cativações ocorridas. Isso também explica essa espécie de passeio que está a descrever, isto não tem nada de pejorativo, mas enfim, o andar, o pisar seguro por uma estrada que está a descrever, que foi a governação da Geringonça, também estava em parte muito assente no dinheiro das cativações. Ó Maria João, mas nós não podemos, é querer duas coisas, nós não podemos querer defender, e creio que a Maria João defende, como eu defendo, que o país tenha contas certas e depois que não use instrumentos para ter essas contas certas. Tem que ter instrumentos. Se fizerem os hospitais. Não. Tem que ter instrumentos para ter essas contas certas. E tem que fazer escolhas. O país tem que fazer escolhas. E a política tem que fazer escolhas. A política é a arte de fazer essas escolhas. Quais são as escolhas? Eu acho que sempre houve um grande exagero no debate sobre o valor das cativações. Porque acho que as cativações nunca tiveram um montante financeiro de tal forma relevante para que fosse o que ditasse o sucesso e o insucesso do déficit ser atingido no final de cada ano. Criou-se essa ideia. Por exemplo, a área da saúde é uma área, aliás, que não está sujeita a cativações. E por isso, os problemas, aliás, de execução de investimento têm outra natureza que não é o problema das cativações. Mas a questão de fundo é esta. Perguntar-me, houve cuidados com o controle do déficit durante o tempo da governação de Mário Centeno, João Leão e depois quando eu assumi a funções? Claro que houve. Mas se não tivesse havido, então não tínhamos sentido a situação financeira que temos. Agora, isso é o que se chama fazer escolhas. Nós fizemos escolhas, o governo que participamos fez escolhas sobre a liderança do primeiro ministro, que foi dizer que nós temos que ter contas certas. E isso implica um conjunto de escolhas. Implica, obviamente, gastar com mais critério. Implica olharmos para o conjunto das prioridades. Implica fazermos umas coisas e não fazermos outras. Se, pelo contrário, não se olhar com critério, o que sai prejudicado é o objetivo de ter contas certas. Mas isso aí, há uma marca que fica desta governação do Partido Socialista destes anos todos, que eu acho que é uma verdadeira reforma, que é a forma como as finanças públicas foram encaradas, é a forma como se diminuiu a dívida pública no país, limpando todo o excesso de dívida pública que acresceu depois da intervenção da Troika, depois da intervenção da pandemia, não é de intervenção da pandemia, mas depois da ocorrência da pandemia, que subiu muita dívida, e tirando Portugal para muito longe dos países mais endividados da Europa. Isso é uma das grandes conquistas desta governação. E por isso isso são escolhas que foram feitas. E por isso é preciso, obviamente, haver. Não é possível, como é a dizer, não é possível ter toda a gente contente com tudo e dizer que estamos a fazer escolhas. Não é possível, isso simplesmente não existe em política. E a arte da política é mesmo essa, é coragem de fazer escolhas. Quais é que considera ou se lembra que foram os pontos mais complexos ou mais conflituosos, se é que houve? Admito que tenha havido, até reservadamente, mas estamos, apesar de tudo, aqui a fazer uma revisão destes 50 anos, cabe alguma sinceridade nas respostas. Mas mais conflituosos os pontos ou complexos na negociação, à medida que a navegação avançava pelos 4 anos, com o Bloco de Esquerda e o PCP, lembra-se? Eu não tenho, não tenho, porque como eu não estava dentro dos processos cotidianos, tenho mais dificuldade em dar resposta. Mas talvez gostasse, era de dar um salto, não sei se já estamos em tempo, que era, no fundo, talvez algo que tenha passado um pouco despercebido na opinião pública. Sobre essa governação? Não, sobre a governação logo a seguir, em 2019, para a frente. Então já vamos, mas então já vamos, deixe-me só então para finalizar um pouco este pacote, digamos, do primeiro governo de António Costa. O seu entendimento, olhando hoje para ele, é de que, um, aquela aliança mostrou que tinha sido uma boa aposta política e que era confiável. Dois, correu bem com os parceiros. Três, deixou um salto positivo. É isto? Sim, é essa a minha leitura. Como digo, no início as dúvidas do país eram muitas sobre isso. E volto a sublinhar. Eu acho que é um erro analisar qualquer solução política, teoricamente. Mas aqui não... Elas, não, não, eu acho que as soluções têm que ser analisadas no contexto. No contexto que vivemos, que aquela foi uma solução política que provou, sim. Não significa que prove, noutro, qualquer contexto. Sim, exatamente, sim. Não, não... Claro. Tirando a exceção, tirando a exceção clara entre PSD e CDS, que em qualquer contexto tem essa capacidade de entendimento, no fundo até por zonas que poucos diferencia, isso à esquerda não é assim. As diferenças são... Sim, existem. São claras do ponto de vista das suas origens, do ponto de vista dos seus posicionamentos. Do seu ponto de vista histórico. Do seu ponto de vista histórico e, por isso, esse alinhamento não é algo que resulte como natural em todos os ciclos e em todas as fases. Naquele foi, por aquilo que já falamos aqui até sobre a expressão dos protagonistas e os resultados foram, creio, claramente positivos para aquilo que era... Muito bem. Passámos para o segundo... Passámos para o segundo governo. Agora, o que é que acontece... O que é que aconteceu, exatamente? Eu acho que é interessante do ponto de vista agora retrospectivo nós podermos olhar para o segundo governo. Porque o segundo governo, o PS, sobe em matéria de resultados e, na aparência e, aritematicamente, deixa de ser preciso a soma de bloco de esquerda e PCP para ter maioria no Parlamento. E, automaticamente, o PCP afasta-se da solução. E faz isso há de início. E, ao contrário do que a generalidade dos comentadores e do mundo político entendia, que o facto do PS ter mais força ele próprio que iríamos ter uma solução mais estável, o facto de termos uma assimetria e, agora, uma competição mais intensa entre bloco de esquerda e PCP, acabamos por ter uma situação política que foi menos estável do que a solução anterior da geringonça. Muito interessante. É porque, na primeira solução dos primeiros anos da geringonça, havia, de certa forma, uma lógica em que os dois parceiros andavam, de certa forma, à par. Exatamente. E, por isso, cada um tinha o seu caminho de afirmação política. Sim. António Costa teve sempre a arte de entender o que eram os pontos fundamentais para cada um dos dois intervenientes. António Costa e o governo e todos os membros que participaram nessas negociações. E, no fundo, ir criando essas aberturas de resposta. Mas havia uma assimetria. Sabia-se que só dois... O PS mais um não chegava. Nunca chegava. E, por isso, eram precisos os dois. Quando, depois dos resultados de 2019, já não era assim. Só um chegava. E, como o PCP retira-se imediatamente do jogo, dizendo que não viabiliza... Restou o bloco de esquerda. Restou o bloco de esquerda. Isso criou uma posição de bastante mais incómodo ao bloco de esquerda. Que se viu numa posição que, aliás, se notou e teve o seu desfecho logo mais à frente... Ele quase que sinalizou exatamente esse embaraço e esse desconforto. Esse desconforto que leva, aliás, depois à situação de chumbo do orçamento em 2021. E, por isso, esse foi algo que não foi totalmente notado por muitos observadores logo nesse momento. É que o governo, que parecia mais forte por ter tido mais votos, o partido mais votado, o PS, que dessa vez ganhou as eleições, teve a maior votação, não houve dúvidas sobre isso, mas a solução governativa não tinha a solidez da primeira, porque os dois parceiros não estavam na mesma situação. E havia uma disputa de afirmação entre o PCP e o Bloco que iriam ocorrer em modos distintos. O Bloco de Esquerda privilegiou essa concorrência e, como o PCP se tinha afastado, o Bloco foi também fazendo o seu caminho de afastamento, o que depois resultou no chumbo do orçamento de Estado e no alinhamento do Bloco de Esquerda com os partidos à direita. E não puxou isso para o Partido Socialista, quer dizer... Não, depois com o futuro... Depois o futuro mostrou-se que assim não foi. Mas naquele momento não havia futuro ainda, só havia presente. Foi um grande estafogo. Claro, naturalmente. Eu queria lhe perguntar como é que o PS reagiu quando se viu confrontado com aquela interrupção do mandato e daquela inesperada chamada às urnas. Como é que vocês reagiram? Eu acho que a chamada às urnas foi... resultou precisamente desta alteração... Não contavam com isso. Não contavam. Fizeram tudo para negociar até ao fim. Tudo até ao fim. Agora havia uma consciência clara dentro do PS que era o seguinte, poder dizer, ou há condições de governabilidade ou não há. Não ter um orçamento aprovado, um governo que não consegue aprovar um orçamento. Portanto, havia a consideração de que não tinha condições mínimas de governabilidade e por isso não se prosseguir a partir daí. Eu recordo também dos anos que nós estávamos a viver. Nós estávamos a viver os anos da pandemia. Nós tínhamos estado a atravessar o furacão da maior crise e da maior dificuldade porque qualquer governo tinha passado nas últimas décadas. Em Portugal e em todo o mundo, estávamos todos a gerir o incerto. Nós não sabíamos se ia demorar muito tempo, pouco tempo. Não sabíamos se iria haver vacinas rápido ou se não iria haver. Quer dizer, era toda uma incerteza cotidiana com vagas de infecções que iam acontecendo, com a abertura... A abertura do comércio, o fecho, as escolas, quer dizer, tudo um clima difícil de me digerir, que eu acho que é talvez dos méritos mais extraordinários de António Costa, foi essa capacidade de gerir, de liderar a gestão do país durante esse período, de manter a calma, a presença, o sentido da liderança do país e do Estado nesse momento. Mas havia uma grande equipe, os médicos que percebiam dessas especialidades, digamos assim, entre as presidentas da República. Mesmo essa capacidade de entendimento entre os dois foi muitíssimo importante nessa altura. Mas sabemos, temos exemplo de vários países, mesmo aqui ao nosso lado, onde essa capacidade de resposta foi muito mais frágil. Isso depois teve impactos em respostas muito mais frágeis à pandemia, que significou muito piores resultados do ponto de vista, nomeadamente, de vidas humanas e condições de vida, por não ter havido essa capacidade de resposta tão adequada. E isso teve a ver muito com as lideranças políticas e foi um elemento absolutamente decisivo, porque é aí que muitas vezes se testam na capacidade de lidar com o imprevisto. Ah, exatamente. É quem sabe lidar com o imprevisto. É uma espécie de cartão de identidade político. Estávamos a falar do Presidente da República e ocorreu-me uma pergunta que eu não posso achar de fazer, nem eu, nem nenhum português. Apesar do Fernando Medina estar na altura na autarquia de Lisboa, como é que a lenda, analisando, observando a relação entre o Presidente da República e o António Costa? Eu acho que aquilo foi um caso. Eu não conheço uma dupla política, de um ponto de vista meramente político, tão interessante de análise como esta que acabámos de ver. Como é que olhava para eles? E para a relação deles? Bom, na relação deles há uma dimensão pessoal e de conhecimento e de partilha mútua que tem muitas décadas e que não é repetível com muitas personalidades. Agora, há uma dimensão, a dimensão mais forte é naturalmente a dimensão da partilha da leitura do país. Eu creio que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República, a partir do momento da entrada em funções do Presidente da República, que o Primeiro-Ministro já tinha assumido funções, partilha uma leitura muito semelhante à situação do país. É que o país precisava de sarar feridas do período de intervenção da troika. E, por isso, há uma tentativa muito bem sucedida dos dois, de criar, de ir eliminando e de contribuir ativamente para um clima de apaziguamento e de entendimento institucional. Não, em 2015 não. Em 2015 foram as eleições. Em 2015 são as eleições e a formação da geringonça. Não, não, mas, exatamente, mas a formação da geringonça e depois, a uma dada altura, entra Marcial Rebelo de Sousa na Alissa. Nessa altura, eu julgo que o país já não estava, parece-me a mim, talvez eu esteja enganado, tão crispado, a ponto de tirar tanta selfie, tantos abraços e tantos... Sim, mas isso é o estilo próprio do Presidente da República, até o Presidente que, primeiro, tem a sua personalidade. Sim, pronto, exatamente. Cada um tem a sua personalidade e, já sabemos, mal vai o político se tenta mostrar uma personalidade diferente da sua. Ao contrário, exatamente. Ao contrário da sua. Segundo, eu acho que se revelou também para o país muitíssimo, muito importante nessa altura, porque foi uma forma de aproximar o Presidente do país, o que foi um confronto muito grande com a imagem do Presidente Cavaco Silva, com uma imagem bastante mais distante do país, e uma relação muito mais distante com o país, mas que o país apreciou muito, porque, no fundo, de certa forma, o país precisava de se sentir, precisava de ir sarando as várias feridas, e, como digo, há muitas desse período, que eu acho que se duraram muito tempo, muitos anos, muitos anos, e que não estavam, e que, aliás, se prolongaram muito para lá desse mandato, e que, aliás, a Maria João vê, por exemplo, relativamente aos pensionistas, Luís Montenegro, justo ou injustamente, não interessa agora o caso, foi confrontado com o tema das pensões nesta campanha eleitoral. Ora, nesta campanha eleitoral, nós estamos colocados quase, há mais de 10 anos, desde o tempo da governação da Troika, e por isso são coisas que marcaram, não é? E, por isso, eu acho que essa leitura que o país precisava de ser colado, e precisava de ser aferidas, eles interpretaram da mesma maneira que o país precisava disso, e cada um, à sua maneira, o fez, e, em conjunto, potenciaram-se um ao outro. Mas não durou sempre, essa espécie de casamento. Cada um fez isso no mesmo sentido, e, ao mesmo tempo, foram vendo que os portugueses gostavam disso. E isso marca, no fundo, o primeiro mandato do Presidente da República, de forma muito clara, e eles vão reconhecendo isso, e, aliás, as sondagens foram mostrando isso mesmo aos dois, que essa forma de estar era diferente. Depois, o segundo mandato já é outra história, mas poderemos... Ah, mas qual é a outra história? Já foi diferente, não é? Não, não, mas e porquê? Pois, exatamente, e se pergunto eu. Porquê é que o Fernando Dino acha que foi diferente? Foi diferentíssima. Eu acho que agora já estamos a falar muito do tempo presente, menos do tempo da geringonça. Não, agora já acabámos a geringonça e já estamos na... Eu acho que a razão fundamental tem a ver com o facto de ter mudado o contexto da governação, e, a partir do momento em que há uma maioria absoluta, o Presidente procura encontrar uma centralidade dentro da sua intervenção no espaço político, que lhe é bastante mais, como eu ia dizer, não é tão fácil encontrar perante um governo de maioria absoluta. E aí, essas tentativas de encontrar essa centralidade fizeram-no entrar numa posição relativamente ao governo, que foi... Não, que o António Costa não gostou nada de ouvir falar de dissolução... Sim, quer dizer, percebe-se que semanalmente um governo de maioria absoluta estar a ser confrontado com o facto de quando é que podia ser dissolvida o Parlamento é algo que não é... é algo que perturba, não é? O próprio exercício do poder da governação. Não se vislumbrando, aliás, razão para que isso fosse invocado. Isso começou a criar um elemento de perturbação nessa dinâmica... Nessa relação? Nessa relação. Creio que o país não gostou. Creio que as sondagens revelam isso mesmo, que o país não gostou dessa dissintonia. E veremos agora, com o novo governo, como é que o Presidente... Ah, mas ainda antes do novo governo, tenho que lhe perguntar, talvez, a pergunta que mais... que eu mais queria fazer, também, por achar que interpreta o sentir de muita gente, que é... Passa horrível a pretensão... Que é como explicar o quase inexplicável mau uso ou deficiente uso da maioria absoluta. Escolhas governamentais que pareceram ao comum dos mortais que haveria melhores e, sobretudo, mais adequadas e que espantaram muita gente. Uma soma inesperada, absolutamente inesperada, de casas e casinhas e casinhos e de trapalhadas, trapalhadinhas. E o mais complexo para mim de perceber, e peço-lhe muito que tente explicar, havia uma... Quais a ausência da ação governativa. Às vezes parece que havia uma desistência. Nós sabemos que António Costa não é um reformista. Aliás, não é incompatível com ser-se um bom político. Mário Soares foi um formidável político e não foi um bom governante. E está na história recente do país. Mas como explicar que a maioria absoluta tivesse caído quase num estado de decadência? Vamos lá ver. Eu permito-me aqui discordar. Eu peço desculpa porque parece que estou quase a ser indelicado. Não tenho que pedir desculpa, mas indelicada. Uma vez que o Fernando Medina era ministro e isso não é nada das finanças. Mas era a ideia... Não, mas temos visões diferentes. Isso é algo perfeitamente natural numa democracia. Mas é verdade que Fernando Medina ficou numa moldura e mais nenhum ministro, ou quase mais nenhum, ficou. Não, isso agradeço-lhe, mas creio que mais merecem essa moldura. Aliás, eu queria discordar relativamente aos dois, começando aliás por Mário Soares. Eu acho que aquilo... Ai, não vale a pena porque a gente agora está a falar de António. Não, merece várias. Está bem. Merece várias. Eu acho que Mário Soares foi um excelente governante em decisões absolutamente fundamentais que nós tivemos. Mas não era um reformista, não era? Maria Joana, vamos lá por partes. Há uns tempos eu ouvi a entrevista aqui no podcast mesmo que a Maria João fez com uma pessoa de quem muito gosta, o anterior Presidente da República e Primeiro-Ministro, o Presidente Aníbal Cavaco. Sim, que falava da moeda única. Falou da moeda única e falou sobre outros aspectos. Creio que ambos os dois sabemos que quando se tratou do projeto europeu, Mário Soares era absolutamente inequívoco na adesão ao projeto europeu. O professor Cavaco Silva teve algumas dúvidas de início. Algumas. Vamos ser simpáticos. Não é? De verdade, isento de críticas a forma como o processo foi conduzido, nomeadamente pelo seu Ministro das Finanças, Braga de Macedo, à época. Isso são decisões de governante. De governante. São das mais altas e mais importantes decisões que acontecem, às vezes em séculos, para um país. Eu tenho uma visão sobre esta governação destes oito anos, é uma governação muito marcada por ciclos, não é? O primeiro ciclo, que é um ciclo muito marcado de recuperação da confiança e recuperação de rendimentos, acho que foi muito bem sucedido. De afirmação de uma nova política económica. Sim, já podemos. A segunda parte daqueles dois anos acabam por estar muito marcados pela questão da pandemia e pela pandemia e depois pelo chumbo do orçamento e depois, relativamente à questão da maioria absoluta, eu acho que várias das reformas importantes estavam concluídas e outras, aliás, primeiro nas finanças públicas. Aquilo que se fez em matéria de finanças públicas, eu acho que é uma verdadeira reforma de fundo, isto é, Portugal passou de ser um país com uma dívida muito alta e num país de risco de dívida elevado, para um país abaixo já de níveis de dívida de países de muito maior dimensão, nomeadamente a França e a Espanha. Portanto, aquilo que se fez em matéria de equilíbrio orçamental é uma transformação estrutural no nosso país. O que o novo, e espero que os futuros governos possam beneficiar, é do quadro que hoje tem de gerir um país que pode ter, tendencialmente, um déficit orçamental de zero. Isto é algo que, se tornando qualquer economista, verá que foram raros os períodos da história. Não, mas é que isto muda a forma como o país está. Oh, Fernando Dina, mas não havia nenhum serviço público que funcionasse, o país não cresce há 15 anos. Não, não é, mas é que essa do país não cresce há 15 anos, é algo que não bate com nenhum número. Mas vamos lá, o país está a convergir, está a crescer mais do que a União Europeia há oito anos, tirando um ano da pandemia. Essa ideia que o país não cresce é uma ideia notável. É como ele vem de tão baixo, tão baixo, tão baixo, parece que cresce mais. Não, mas a questão é, cresce ou não cresce? A ideia de não cresce não é verdadeira. É um problema de números, não é verdadeira. Depois, a segunda pergunta, cresce menos do que gostaríamos? É verdade, sim senhor, eu gostaria que crescesse mais, a Maria João crescesse mais, qualquer economista e político de direita queria que gostesse mais, todos nós. Mas isso é uma questão de desejo. Agora, nós estamos inseridos num bloco económico, que são os países da zona euro, que estamos com taxas de crescimento de determinada forma. Vamos ver os últimos anos. Eu vi, aliás, na campanha eleitoral, toda a gente estava de barato. Portugal é um país que não cresce há 10 anos. Eu olho, mas as pessoas não olham os números. Portugal crescerá, cresceu em 2023, 2,3%. Teremos sido o terceiro país da zona euro que mais cresce. Cresceu em 2022, 6,7%. O maior valor desde os anos 80. Cresce em 2022, 5,1%. Um valor que também não tem paralelo. Dizem-me, ah, mas isto é só a recuperação da queda do tempo da pandemia. Não é, porque vários países ainda não chegaram ao nível da pandemia e já estão abaixo de nós e nós já os ultrapassamos rapidamente. Depois vinham com a história de, ah, não, mas a Bulgária, a Roménia estão muito melhor que nós em paridade de poder de compra. Também não é verdade. A Comissão Europeia já veio desmentir tudo isso. A questão é esta. Queríamos crescer todos mais? Queremos. Agora, retomou-se uma trajetória de convergência. Depois dizem o seguinte. Ah, mas se olharmos para 20 anos, que era um estudo que tinha havido aí de uma confederação empresarial, de uma entidade empresarial, que aliás podia fazer-lhe bem ter tido mais rigor na forma como se pronuncia em público, para não perder credibilidade, estuda 20 anos. Pronto, eu pergunto-me, estuda 20 anos. Ok, 20 anos. Eu pergunto-me, mas porquê 20 anos e porquê não 22 anos? Ou porquê não 25? Ah, por uma razão simples, porque interessava politicamente mostrar um período de não crescimento. Porque se tivesse apanhado 5 anos anteriores, tinha apanhado toda a governação de António Poteiroz, onde a economia portuguesa cresceu muitíssimo. Bom, se tivesse encurtado para 8, tinha apanhado a governação Costa, em que a economia convergiu todos os anos de menos 1. E por isso... Portanto, está-me a falar de uma marca que deixou. Há um artigo, que a governação deixou. Eu queria ir aos grandes temas. Sabe que há um, dentro dos atuais ministros, dos ministros do atual governo, há um... Mas nós aqui não estamos para falar da atualidade, mas da sua atualidade. Não, não, mas deixe-me só recomendar-lhe uma leitura. Eu trago aqui, recomendo, uma leitura de um ministro do atual governo, que é hoje o atual ministro da Educação e que é colunista aqui do Observador. E que é um economista com credenciais da Universidade do Minho e que tem um artigo muito... Sim, o Fernando Alexandre. O Fernando Alexandre. Que tem um artigo muito interessante, muito interessante, que merece ser lido e faço aqui propaganda ao artigo. Sim, à casa. À casa e ao artigo, e ao próprio, que eu leio todos os artigos. Não concordo com alguns, concordo com outros, mas tem um artigo muito interessante sobre a transformação estrutural da economia portuguesa. Onde ele se situa na tese é que diz que Portugal tem uma economia que está estruturalmente a mudar. E demonstra porquê. Porque é uma economia que tem hoje muito mais quadros qualificados. E porquê é que nós temos mais quadros qualificados? Porque tivemos ao longo de vários anos uma política de qualificar muito mais gente. E estas legislaturas foram umas legislaturas onde aumentou muitíssimo o número de alunos com formação superior. Porque permitimos a pessoas que aumentamos muitas bolsas de estudo para que as pessoas acedessem ao ensino superior. Criamos os cursos de formação profissional no ensino politécnico para permitir passagens do ensino profissional para esses cursos profissionalizantes no ensino politécnico, aumentando o número de graduados no ensino superior. Há uma transformação no nosso tecido económico hoje, que tem uma parte antiga, ainda pouco produtiva, mas já tem hoje setores de produtividade muito elevada que estão a crescer. Temos hoje empreendedores a fazerem do melhor que há no mundo a partir de Portugal. Somos hoje um país que recebe... Portanto, acha que o seu saldo, o saldo da governação socialista... Em matéria económica e financeira, acho que ele é amplamente positivo. Positivo. Vai na direção certa e acho que uma coisa mais importante é que eu acho que o saldo em matéria financeira depende do que os próximos governos fizerem. Espero que não estraguem. Sim, já, já. Mas do ponto de vista do progresso, da transformação da nossa economia, eu acho que ele já não volta para trás. Acho que ele já não volta para trás. Agora... Acho que é preciso alimentar isso e isso é muito fruto da governação dos últimos anos e do prosseguimento desta estratégia de qualificação, de aumento de produtividade que veio a ser seguida. O que é certo é que quando se fala de reformas ou da herança de António Costa ou do aqui, da vantagem que ele pode ter trazido ao país, da colaboração dele com o país, é normalmente sempre, é as finanças, as contas certas, às vezes contas certas não é mesmo contas boas, mas isso é outra história e é, segundo agora ouvimos o Fernando Medina, a sua análise daquilo que foi acontecendo à economia. Mas eu também não posso esquecer-me do que eram pais que ambos trabalhavam, não podiam ficar sem o seu salário, ter que um deles ficar em casa porque os filhos não tinham aulas nem professores, nesta última Páscoa havia centenas e centenas de alunos sem as disciplinas todas, os hospitais foi aquilo que todos nós sabemos, porque houve uma condução marcada pela ideologia, foi talvez a pasta, penso eu, dos governos socialistas mais marcada pela ideologia, foi a da saúde, na recusa das PPPs, a justiça, por todas as razões que sabemos, não é? Causa inquietação, aflição, embaraço, etc. A extinção do CEF, parece que estou aqui a trazer uma coisa quase propositada, mas a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem provocado alguns danos também muito pesados, e eu nunca ouço uma, ou seja, estes dados são interessantes para si ou considera que deve pronunciar sobre eles ou que eu estou a exagerar? Qual é a sua opinião sobre aquilo que eu acabei de dizer? Não, a Maria João não está a exagerar, é um ponto de vista, não é? Não, não, mas é o seu, a maneira como eu olho para o outro. Porque, vamos lá ver, eu acho que há duas formas de olhar, não é? Se me pergunta, tudo correu bem e tudo foi bem feito e foi feito tudo, eu tenho que lhe dizer que não, claro. Mas isso, isso é uma resposta para a acudência, não quer feito tudo, sim. Não, mas isso foi tudo bem feito em todos os momentos, isso ninguém lhe pode dizer que sim, eu não digo que sim. Se pergunto, se a pergunta é, houve mudanças estruturais que foram feitas e que estavam em curso e não simplesmente uma governação de turno, tenho que lhe dizer, sim, houve mudanças estruturais, umas mais avançadas e menos. Vou dar um exemplo muito claro à saúde. Muito claro. Vou dar uma muito clara à saúde. O que neste momento estava a acontecer na saúde. Para terminar, sim. O que neste momento estava a acontecer na saúde e que está a acontecer na saúde e que espero que o novo governo, aliás, prossiga. Ai, já é a conta da vez que o Fernando Miga não dá recados. Ou achem que não, estou a lutar. Não, mas isso é um bocado, é paixão pelo país, sabe? É aquilo que eu acredito convictamente que funcione. Independentemente de ser... O doutor Pedro Nuno Santos também mandou uma carta com oito pontos ao primeiro-ministro para ele seguir. Não, eu não estou a mandar a carta, estou a partilhar. Eu vou dar-lhe um exemplo. Quando eu digo, muitas vezes eu disse ao SNS que não era atirando dinheiro para cima dos problemas que eles resolviam. E disse, e olha, e uma parte enormíssima do país agradeceu nessa frase. Está a ver? Deixa-me dar-lhe exemplos de coisas que fizemos. Que se fez e que o sistema tem que continuar a fazer e que estão em marcha e que agora é o que eu espero na relação entre a nova ministra e no diretor executivo do SNS, que mantenham essa arquitetura e continuem a fazer. O facto de haver, por exemplo, nos hospitais poderem passar baixas, que era uma coisa, aliás, inexplicável para mim porque é que nos hospitais não se podiam passar baixas. Isto é, nós entrávamos no hospital para um tratamento até pesado e depois a baixa era dada no centro de saúde. Fez com que se libertassem dos centros de saúde qualquer coisa como 700 mil baixas. Isto é, libertamos horas, dezenas ou centenas de milhares de horas de médicos para poder dar consultas. Mas porquê é que não vimos isso? Não sei, por que razão? Ouça, porquê é que nenhum dos partidos que governou o país durante anos, e aqui por maioria o PS... Não, porquê é que não vimos o resultado dessa medida? Estamos a ver, estamos a ver, vai-se ver. Então essa medida foi tomada, essa medida está-se a ver. Porquê é que... Não vai haver durante a pandemia, creio que concordamos todos... Não, não é da pandemia que estou a falar. Não é isso, durante a pandemia era impossível qualquer reforma estrutural... Não é nessa que estou a falar, estou a falar dos últimos quatro anos. Não, mas é que a maioria absoluta foram dois anos, não foram quatro. Os dois anos com a maioria absoluta, valdezem qualquer... Não, está bem, mas dois anos, dois anos não são quatro e não são oito, não é? É que o período de oito é muito diferente. E dentro, aliás, deste período todo de oito, é muito interessante reparar, desde este período de oito, não. Dentro deste período de quatro, oito meses são passados em governo e gestão. Quer quando foi da queda do primeiro, quer agora para a entrada do segundo. E por isso, algo relativamente à saúde. Por exemplo, decisão da maior importância. Nós temos dois modelos. Temos centros de saúde, que têm um determinado modelo de funcionamento, é o modelo antigo, e temos uma realidade nova chamada unidade de saúde familiar. Creio que toda a gente concorda, que conhece os dois modelos, que as unidades de saúde familiar, que são propostas pelos médicos e pelos profissionais de saúde, que se orientam para resultados, para atender mais utentes, são capazes de produzir melhores resultados. Durante anos, nomeadamente o Ministério das Finanças, foi colocando vários entraves a que a rede se desenvolvesse mais rápido. Nós conseguimos perceber, no Ministério das Finanças, com o Ministério da Saúde, que, custando um pouco mais estas unidades de saúde familiar, a verdade é que os ganhos que tinham em matéria de saúde, eram muitíssimo grandes. E mesmo do ponto de vista financeiro, iriam acabar por ter alguma poupança a prazo. Porquê? Os médicos e os profissionais ganham mais, bastante mais, do que ganham nos centros de saúde, mas consegue-se poupar porque as pessoas gastam muito menos nos hospitais. E considera isso, temos que acabar uma reforma... Não, uma reforma de tal forma grande, sabe porquê que faz? Sabe o que é que isto faz, Maria João? É que isto retira centenas de milhares de consultas dos hospitais. Porque, o que é que se poupa? Liberta muito os hospitais para a rede de cuidados primários. O que é que isto custa? Não, isto custou foi a inteligência de se perceber que, em vez de eu estar a ter despesa na hospitalização nos hospitais, eu estou a ter despesa nos salários dos profissionais de saúde, o que é bom, porque eles têm mais motivação para fazer esse seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu estou a dar resposta melhor aos utentes que não precisam de ir aos hospitais e as pessoas são muito melhores seguidas. O que é que acha? E há tantas coisas que estão em marcha no domínio da saúde, e eu atribuo muita importância, até financeira, até pelas razões financeiras, à área da saúde, que eu acho que aqui o que está a ser operado é uma verdadeira reforma estrutural. Veremos, a Maria João falou das questões ideológicas, elas existem sempre em todos os governos. A dúvida que eu tenho, aliás, sobre essa questão da maior participação dos privados na prestação dos cuidados da rede nacional, a questão que eu tenho dúvida é se há excesso de capacidade dos privados para prestar serviços na rede pública. É porque hoje nós olhamos para o sistema privado e vemos que o sistema privado já tem níveis de ocupação, que são níveis hoje já particularmente significativos. E porquê? Tem é que se perguntar porquê que tem níveis de... Estão com os dois, aliás, e vai ter cada vez mais, com o sistema público cada vez mais. Por causa do outro, sim. Nós estamos a procurar mais serviços. Com certeza, mas este surto de procura dos privados só pode ter sido por falhança do... Não, mas é que o público também está a ter mais. O público está a produzir mais, está a fazer mais consultas, mais cirurgias e o privado também o está a fazer. Só para terminarmos, qual é a marca que acha que o doutor António Costa deixou no país nestes oito anos? Eu acho que ele deixou muitas, acho que... Assim, de uma forma breve e... Eu acho que ele deixa muitas. Eu acho que ele deixa uma marca de uma enorme dignidade no exercício das suas funções, um enorme respeito e um enorme sentido de Estado, de defesa do interesse nacional. Acho que deixa uma marca absolutamente decisiva para o nosso futuro, que tem a ver com toda a gestão financeira do Estado e toda a dimensão da gestão orçamental do Estado. Os ministros das Finanças são um rosto. Claro. E temos, naturalmente, um papel relevante, mas ninguém tenha nenhuma dúvida. O ministro das Finanças vale aquilo que o primeiro-ministro o deixa valer. um ministro das Finanças, se o primeiro-ministro não quiser, ministro das Finanças... Todos nós sabemos que a sua articulação com António Costa já era antes de... Aliás, já era, não. Foi por causa de ser o que é que ele o chamou a dizer. Que também nos permitiu estes resultados, mas a convergência, não é? Que tínhamos relativamente aos objetivos, mas que ninguém... Que se iluda. Ninguém se equivoco sobre essa matéria. Se um primeiro-ministro não estiver convencido de que é este o caminho que quer seguir, não há nenhum ministro das Finanças sozinho que o consiga contra a opinião de um primeiro-ministro. E por isso estes resultados... Muito bem. Para acabarmos, agora faço-lhe uma pergunta de atualidade, porque eu gosto que estes podcasts se confinem ao arco temporal para o qual eu convido os meus interlocutores. Só uma pergunta de hoje. Daqui a seis meses, onde é que podemos encontrar? Não no Parlamento, pois não? Não sei porquê a pergunta, sim, porque tem a intuição que não. Tem a intuição que não. Uma pergunta. A minha resposta para já, sim, no Parlamento. Sim, no Parlamento, mas depois... A resposta ao dia de hoje é sim, no Parlamento. Sim. Está bem, é para dizer qualquer coisa para eu não ficar sem resposta. E o doutor António Costa? Como é que é com a Europa e a Justiça e tudo este atrapalhado? A minha expectativa é que ele... É que se despachem. A minha expectativa é que sejamos um... Que as instituições do Estado português possam funcionar bem todas. De modo que ele fique liberto. Que não tenhamos nenhuma instituição a funcionar de forma incompreensível para os cidadãos numa democracia e que esclareça com toda a rapidez o processo no qual ele foi envolvido e que isso seja desclarecimento rápido. Aliás, é difícil para qualquer cidadão perceber como é que passado tanto tempo, já lá vão mais de 50 dias, depois de uma crise política, mudança de governo, uma nova situação política extraordinariamente complexa como aquela que nós vivemos, e ele ainda nada saiba, não tenha sido ouvido, não tenham procurado informação e por isso o que eu espero é que ele seja ouvido com toda a rapidez, que seja esclarecido tudo relativamente a ele, que não se deixe para as calendas à espera de qualquer outra coisa e que ele possa ser um candidato vitorioso a presidente do Conselho Europeu. Tudo indica que ele tem hoje o amplo apoio dos países europeus para ser. Obviamente que ele próprio colocou uma condição. Que era esta. Ele não quer ser sob suspensão. Muito obrigada, doutor Fernandina. E só temos que também reconhecer a sua dignidade em assumir essa posição. Muito obrigada, doutor Fernandina, por ter vindo. Eu estive lá. Obrigada. Até com outro dia. Muito obrigada. Obrigada.